Vamos embora, hein? Tirar a cera do pneu Olha aí De terceira a 90 km Quarta Então fala mesmo, rapaziada Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Rota Vlogs Para quem ainda não me conhece, me chamo Jackson Falo diretamente aqui da Honda E olha só, galera Finalmente chegou o grande dia, tá? Fazer o teste ride na nova Saara, né? Nova XRE aí Com grandes características, né? Para quem ainda não me segue no Instagram Eu estive aqui sábado na inauguração dela Infelizmente de uma pessoa um pouco mais atrasada, né? Para a gente conseguir ter o privilégio de conhecer a Saara E particularmente eu gostei, né? E a partir desse momento eu vou fazer o teste ride, tá? E apresentar a moto aqui para vocês, né? Sei que muitos de vocês que estão acompanhando aqui já conhecem E olha só, a geometria da motoca mudou demais, hein? Você pode ver aqui que o quadro já é o quadro da nova Saara Um quadro novo, né? O chassi aí da CRF, tá? Suspensão também lembra muito a geometria da CRF também A balança também mudou, né? A balança da CRF, tá? Tá em alumínio, mudou aqui também A cor da tampa do motor, né? Da balança E a motoca tá aí, hein, gente? Tá lindo, hein? Eu capitei por fazer o teste ride na mais completinha, né? Que é a de Venture Que ela vem já com a bolhazinha E vem com esse protetor, tá? O baú aqui é da própria Honda, né, gente? Vamos embora, hein? A moto aqui mudou bastante O painel já é outro, né? Lembra muito o painel da CB500 A moto já possui alerta, tá? Tem seis marchas O motor mudou também, né? É o motor derivado da nova CB300 Já possui seis marchas A suspensão, dizem que melhorou bastante Aquela situação de ela baixar muito, né? Tem sete regulagens E é isso aí O farol mudou também, tá? Tá um foco duplo Bem bacana, né, gente? Os piscas em LED, tá? E a moto já tá assim, hein? Muito bonita, hein? O pneu também é um Metzeler Mudou o suco, né, do pneu O escape, particularmente, tá muito lindo, hein, gente? O escape mais robusto, né? Tá top, hein? O guidão aqui mudou um pouco O design dele A pintura também tá outra, né? A moto parece até ser mais leve, tá? Eu vim aqui fazer o teste ride na minha XRE E dá pra notar uma leveza, né? Muito bonita, gostei, hein? E aí? Troca, venda a XRE pra comprar ela É algo que eu tô pensando, hein? Vou fazer o teste ride E vou ver, né? Tirar minhas conclusões aí Pra ver se eu troco, hein? Faço esse upgrade aí pra Nova Saara, hein? O retrovisor mudou também, tá, gente? Gostei demais o clutch dela aqui O... A supra Essa parte aqui bem... Lembra muito a Africa Twin, né? Agora sim, hein? Chegou o momento A partida dela já tá diferente, hein? Não é mais aqui embaixo Vamos lá, né? Pena que o trajeto não é tão grande Mas vamos embora, hein? Eu não posso ir pra muito longe A bolha dela já é pequenininha, tá? Já tem um marcador agora de marcha, né? O painel bem intuitivo O painel não É, o painel, né? Caramba, velho A moto bem... Tem uma ciclística bem melhor Do que a XRE, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Vou pegar o push aqui mesmo Espera aí, sinal Só pra entrar aqui Caramba, o motor tá mais caladinho, tá? Dizem que ela perdeu um pouquinho de torque É, a moto Não tô vendo tanta diferença, não, hein? Pra uma XRE 300 cilindradas Se bem que essa moto aqui ainda não tá maciada, né? Caraca, gente Gostei demais, hein? Bastante confortável também Com uma XRE mesmo O banco tá um pouco diferente, tá? Tô achando até um pouquinho mais duro aqui A parte do piloto Mas nada que Chega a incomodar, né? Não sei, é uma viagem um pouco mais longa, tá? Mudou também a... O... A... A capinha do banco, né? A outra capa Agora a moto parece até uma... Uma moto de baixa cilindrada, hein? A questão da ciclística Muito boa, hein? A bolhazinha de policarbonato, né? Não é de acrílico Acrílico quebra muito fácil, tá, rapaziada? Felizmente essa hora aqui tá muito transo, né? A moto agora já vem com tomada 12 volts Já vem com pisca alerta, né? Na minha eu tive que adaptar E tive que adaptar também a tomadinha 12 volts Quem já é inscrito aí do canal Já conhece, né? Sabe que eu... Sabe que eu... Coloquei esses upgrades aí, tá? Esses acessórios Aqui tem um radazinho de 50 Uma toca linda, hein, gente? Essa adventure tá muito bonita Se bem que a Rally eu achei bonita também, tá? Mas se eu comprasse a Rally Eu também colocaria a bolha, tá? Deixa eu ver Tá piscando, tá gravando Aproveita aí se você já não for inscrito Se inscreve, tá? Sempre vão trazendo aí esse tipo de conteúdo Viagens... Upgrade de moto Test ride, né? E tava muito ansioso, tá? Pra fazer o test ride na Saara Uma moto que eu já venho cogitando aí Falando bastante aqui no... Nos vídeos, né? Quem já é inscrito sabe Venho comentando bastante sobre a motoca E tá muito top, hein? Painelzinho aí O painelzinho dela é lindo, velho Gostei demais, hein? Lembra muito da CB500 Da 500X, né? Retomada Agora tem 6 marchas, né? Não consegui colocar a cesta Com certeza agora é mais econômica, hein, gente? É... Sobre o torque Não tá deixando a desejar A moto Bem honesta, tá? Pra 300 cilindradas E tem um brother lá da Honda Tava me seguindo, hein? Já não tô vendo mais ele, hein? Deixa esse carro entrar logo aqui Chula Aí tá certo Vamos se bora, hein? Tá piscando, tá gravando aqui, hein? XR e Saara São 4 horas da tarde, tá? Tô aqui próximo A aula de Cabo Branco aqui Gostei demais, hein? Tá quente ultimamente, hein, gente? Já a pessoa tá demais, hein, gente? É a posição, a altura, né? Ela parece ser até um pouco A mesma coisa Do que a XRE A moto tá com quantos mil rodados? 16 km 9, hein? 16 km rodado, gente Rodou nada Tá Marciano ainda, hein? O alertazinho ligado, hein? É, a ciclística dela Tá diferente, hein? Se bem que a minha postura tá Tá bem ereta, tá? Bem parecida com a da XRE, né? Mas o quadro dela tá diferente, hein, gente? Mudou muita coisa aí Tem Tem muita gente aí Que não gostou da motoca Por conta do bico Eu particularmente Acho massa Eu já gosto da Africa Twin E como ela tá muito Parecida com a Africa Twin Eu Curti Curti pra caramba, hein? Se bem que o modelo anterior Igual o da minha, né? Tá muito bonito Tá muito bonito também, né, gente? Vamos embora, hein? Tirar a cera do pneu Olha aí De terceira A 90 km Quarta Ah, meu filho Fica aí, meu filho O cara aparece na frente Bom, eu consegui colocar Sexta na marcha agora, hein? É, teste de raio O cara tem que dar uma aceleradinha, né? Mas, infelizmente O trajeto já é montado Pela Honda Eu não posso também Ver pra onde eu quero Caramba, gostei demais da moto Tem super macia, mano Bem na mão, tá? Queria testar ela à noite Pra ver o farol Se o farol tem um foco bacana Porque o farol da XIE, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, hein? Ninguém merece Eu tive que colocar um milhazinho Pra Compensar, né? Mas a motoca tá aí, hein? O freio dela é muito bom, hein? O traseiro ABS já Funcionou aqui O pneu é macio também, né? O MEDZELA Pneu ótimo Primeira linha esse pneu, hein, gente? É o cheirinho de queimada, hein? A frente sobe também, hein, gente? Olha isso É isso aí, galera Teste de ride Na nova XRE Saara, hein? Ah, já chegou na ronda Já Vamos embora, galera Gostei desse vídeo aí Essa semana Um vídeozinho bem intuitivo Olha a motona do canal A XRE zona aí Tá empoeirada Tá limpa Tá empoeirada, tá? Vou fazer só um vídeozinho aqui No celular É isso aí, galera Só uma voltinha Pra vocês sentirem aí A máquina, tá? Pra quem ainda não andou É... Gostei demais da motoca Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero vocês no próximo vídeo Fique com Deus Um abraço Falou, galera Valeu